De volta com o Breve História, meu entrevistado de hoje é o designer mineiro Gustavo Greco. Gustavo, a gente estava falando da história da sua inquietude e no primeiro bloco a gente terminou falando dessa percepção que você tem do cliente, mas eu queria te perguntar o que te inspira? Além de você fazer o trabalho de ir, de conversar com o cliente, dele te mostrar os problemas dele, o que te inspira no dia a dia? Porque a gente precisa de alimentar a alma também, porque senão fica só... É, claro. Dizem que criatividade é uma boa dose de conhecimento aliado à imaginação. Acho que a imaginação é um exercício que eu falo, que também todo mundo nasce criativo, acho que às vezes... Você acha que todo mundo nasce criativo? Sem certeza. É? Toda criança é criativa, né? É verdade, é verdade. A gente que às vezes deixa de exercitar isso. E eu falo que como em qualquer profissão, é um exercício diário que mantém aquilo vivo, né? É, é verdade. É, e a criatividade a gente estimula sim, talvez se tolhindo menos, evitando que nós mesmos sejamos os primeiros a cortar uma ideia, então é por aí. E o conhecimento, acho que tudo é fonte de conhecimento. Eu gosto muito de viajar, né? Você gosta muito de viajar, né, Gustavo? Gosto de conhecer lugares diferentes, de... Qual foi o lugar mais diferente que você já foi, assim, nesse mundão de meu Deus? Eu não sei, assim, se tem um lugar que eu fiquei muito impressionado foi Tóquio, né? Tóquio, né? É. A viagem é longa, o fuso é pesado e a cidade é espetacular, assim, nunca... Acho que foi a cidade que eu me senti mais, talvez, assim, eu moraria aqui. Eu nunca tinha tido essa história com... Nenhum lugar, não. E Tóquio... Mas o que é que te chamou a atenção? O que me chamou mais atenção, Fernanda, embora, claro, né, a tecnologia, a organização da cidade, foi a educação das pessoas. Incrível, né? Eu fiquei impressionada, assim, como que a gente esqueceu muito isso. Eu sou muito atento a isso, né? Ser gentil, educado, atento. E lá, todo mundo é assim. As pessoas, se você está sentado, um japonês, ele não conversa com você olhando de cima para baixo, ele agacha para falar na mesma altura do seu olho, assim, é muito impressionante. E você está falando dessa história de que você presta muita atenção na gentileza, como eu te conheço há muito tempo, eu sei que é verdade. E a gente está aqui no seu escritório hoje, e eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui e tudo, eu achei incrível o fato de você ter uma cozinha, de você promover lanche para as pessoas, das pessoas que trabalham aqui, de ter esse cuidado com todo mundo. E isso faz com que o ambiente de trabalho também, que as pessoas, né, abracem a causa e isso reflete, né? Isso é muito importante. Eu já falo que talvez meu maior patrimônio hoje seja a minha equipe. A gente trabalha em grupo, pessoas que estão comigo há muitos anos, nada sou eu, eu falo que, eu brinco que eu sou o cantor da banda, né? Eu sou o que mais aparece, o que mais fala, mas é um trabalho de equipe. É um trabalho que somos 21 pessoas trabalhando diariamente aqui, pelo design, com o design. E sem essa equipe, nada disso teria acontecido. E ainda tem os lanchinhos, ainda tem as partes. É, tem festas, a gente é um equipe muito animado. Antes de vir para cá, de entrevistar, eu estava conversando com um amigo meu, advogado, e aí ele estava me perguntando assim, ô Fernanda, mas o que que... Falei, ah, vou entrevistar, quem você vai entrevistar hoje? Vou entrevistar o Gustavo Greco, o designer e tal, e todo mundo falou assim, mas o designer faz o quê? E aí eu me dei conta de que é isso mesmo, porque às vezes a gente está tão acostumado, mas o designer faz o quê? Acho que hoje é super importante você falar disso, porque até então, acho que o mercado vem mudando já de um tempo para cá. Éramos atribuídos às questões formais, dos objetos, das marcas, né? Acreditava-se que o designer era... o importante era a gente dar forma às coisas, né? É, só para... na linguagem mais... era criar a mesa, a cadeira, a placa, né? E hoje, acho que o designer vem se deslocando e com propriedade, é o que a gente luta muito por isso, inclusive eu sou de uma associação que é a B-Design, que tem isso muito presente no discurso, é tirar o designer do lado simplesmente da estética e colocar ele no lugar da estratégia, né? O designer hoje é uma ferramenta de negócios, aquilo que eu te falei, se é o designer que faz com que todo o discurso da sua marca seja visível, ele vai te auxiliar a fazer com que as pessoas que, diante de milhares de ofertas, tomem a decisão pela marca... Pela marca. Certo. Então, acho que o nosso trabalho é esse, é discutir estratégia da empresa, é posicionar essa empresa, estabelecer um discurso que seja entendível pelas pessoas, né? Porque muitas vezes as empresas jogam ali peças de quebra-cabeça que depois não se encaixam. Então, o nosso trabalho, basicamente, é esse, é dar cheiro, é gosto, forma, som, asma. É o pacote completo. Você se lembra do primeiro prêmio que você ganhou? Eu lembro esse da Bienal, da ADG, quando eu era sócio da Vitamina D. Mas da Greco, acho que a grande mudança aconteceu de dois anos para cá, assim. Realmente foi surpreendente, esse ano eu lembro que uma das vontades que eu tinha em relação a prêmio era ser destaque na Bienal Nacional, e esse ano a gente foi destaque, e eu não pude receber a homenagem porque eu estava em Cannes, eu fui jurado em Cannes esse ano. Então, isso também é uma coisa legal de se falar, assim, a vida é tão mais surpreendente do que o que a gente espera, né? O sonho era ser destaque na Bienal, mas eu nunca imaginei que poderia ser muito. E além. Então, acho que o mais, acho que o que trouxe uma mudança, que colocou a gente talvez num cenário mais nacional, foi o Festival de Cannes. Me fala, me fala, eu queria que você me falasse dessa, o que que é, dessa premiação. Cannes é o maior festival de criatividade do mundo, é um festival que acontece há 60 anos, em Cannes, na França. Ele é paralelo com o mês depois do cinema, né? E é o maior prêmio da criatividade do mundo e também o mais conhecido. Eu falo que Cannes tem uma vantagem de, em função dessa história do cinema, de ser um lugar onde acontecem vários prêmios importantes, pra qualquer pessoa que você fala eu ganhei um prêmio em Cannes, isso é entendível. Ao passo que um outro super prêmio que a gente ganhou, por exemplo, que é o Red Dot em Berlim, se eu te falar, não tem valor, né? É, assim, no seu imaginário. Não, sim, claro. Então, acho que Cannes ainda tem essa vantagem. E a gente ganhou o primeiro linhão de design de Minas Gerais, no ano passado, foi uma surpresa, assim. Você ficou emocionada? Muito. Eu lembro que eu choro muito pouco, sabe? Eu sei. Mas esse dia eu tive que sair e chorar escondido na praia. Foi muito emocionante, assim. É claro, a gente tinha escrito o trabalho, então a gente esperava ganhar, mas... Passa um filme atrás, nessa cabeça? Esse dia passou. E eu lembro, Fernanda, eu falei que eu sou muito angustiado, né? E sempre, pessoas angustiadas sempre ficam ali com algum problema na cabeça. Esse dia, eu lembro que nada me incomodava, sabe? Nada. Eu tentava me boicotar ali de alguma forma, mas não tinha jeito, tamanho era a felicidade. Eu falo que o leão de bronze, que foi o primeiro, esse ano a gente ganhou o de prata, ele vai ter um gosto especial, assim. Por mais que o de prata ainda tenha sido melhor, ele já veio como algo possível, né? O de bronze, até então, era algo impossível. Claro, claro. Isso é incrível. Foi incrível, é incrível. E eu acho que o prêmio tem esse valor, né? O prêmio é um endosso para o seu trabalho e motiva a equipe, né? Fora de te colocar num outro ambiente. Aí eu fui convidado para ser jurado, que talvez se eu não tivesse... Não, uma coisa vai levar na outra. É. Fui o primeiro jurado mineiro em 60 anos de festival. Nunca havia tido um mineiro nesse lugar. Isso tudo é importante para todo mundo. É isso que eu gosto de falar, assim. Acho que a greca hoje não quer... Claro, a gente quer ter lucro, quer trabalhar, quer ganhar as nossas coisas, mas a gente também tem muito essa bandeira de colocar o nosso mercado em visibilidade. Isso é bom para o mercado também, para a cidade, para o estado, para todo mundo, né? Eu quero que muitas outras empresas também ganhem leão, para até virar uma competição boa, né? Claro. Porque tem tão só a gente tem. Estou vendo aqui as orquídeas, você ainda cria orquídeas, você ainda tem essa paixão? Eu sempre gostei, tem. Sempre gostei muito de orquídeas há muitos anos. Eu fazia, inclusive, uma feirinha aqui, né? É, a gente faz... Durante um ano a gente fez uma feira, toda quinta a gente deixava a casa aberta e o nosso fornecedor trazia orquídeas para a venda no bairro, também com essa intenção de movimentar a história do bairro. É inquietude. É uma casa. Voltamos sempre na inquietude. Eu lembro da Laura, que quando ela começou a trabalhar comigo, ela um dia perguntou para a minha equipe que horas que o Gustavo desliga. Que horas que você desliga, Gustavo? Não, eu desligo ainda, eu durmo super bem. Então, acho que a hora que eu deito, eu durmo em 15 segundos. Mas é só essa hora. Você gosta de... O que você gosta de fazer aqui em BH? Você que viaja tanto, fica em casa? É, eu tenho viajado muito. Eu curto ficar em casa, curto sair com os amigos, você sabe... Uma vez, eu entrevistando o Paulo Pederneiras, e ele também, outro inquieto e também viaja o mundo inteiro com o grupo corpo e faz cenário. Aí eu perguntei para ele, falei assim, Paulo, e aqui, Melhorizonte, o que você mais gosta de fazer? Ele falou comigo, dormir. Não, dormir é ótimo. Eu achei tão... Eu, ultimamente, tenho feito... Eu estou fazendo um curso de gastronomia, então eu tenho curtido testar as receitas em casa também. Mas é difícil, eu levo tudo muito a sério, né? Aí eu fico preocupada em fazer um super prato, eu tenho isso. Mas aprendi a me divertir com isso. É, mas é importante. E yoga também, gosto muito. Yoga, eu sei. E por falar em divertir, eu sei que você tem lá na sua sala uma coleção que é incrível, é um playground para quem gosta de coisinhas, de toy, do mundo inteiro. Eu comecei com alguns poucos toy arts, aí as pessoas acabam sabendo que você gosta, te dão de presente. Você já me deu de presente. Já te deu de presente. É. E mais do que isso, aí começou a virar uma história de trazer lembranças desses lugares que eu já fui, lembranças de pessoas queridas. Então, e eu sempre falo assim, as pessoas às vezes me perguntam, eu vou para não sei onde, o que você quer que eu traga de lá? E eu falo uma coisa que represente o lugar, mas que seja meio... Meio a sua cara. Não, não quero uma coisa chique do lugar, assim, né? Quero uma coisa... Que seja... Que seja característico mesmo, como se... Sei lá, o último que eu ganhei foi a Paula, que trabalha aqui na minha equipe, trouxe para mim da Rússia um globinho com umas matrioscas dentro. E que tem tudo a ver. Tudo a ver e é simples, né? Aí acaba que a estante vira uma coisa super divertida. É legal. Gustavo, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu sempre gosto de perguntar, assim, principalmente quando as pessoas têm uma história rica, têm um trabalho legal, têm uma... O que que fica, assim? Você tem 38 anos, é um jovem profissional, ainda tem uma história ainda para frente, para construir, mas para o que você conseguiu até agora, com muito trabalho, com muito esforço, com muita inquietude, o que que fica, assim? Qual que é a moral da história, assim? Eu falo, parece, pode parecer livro de autoajuda, mas o que eu gosto de deixar claro é que tudo é possível, assim, se você quer mesmo, e também não é só, eu não acredito naquela história só o pensamento, né? Ficar pensando... É! Não acredito mesmo. Tem que fazer, né? Tem que fazer, então acho que... E não pensar que nada é impossível, né? Alguém vai conseguir aquilo que você quer, então por que não você? Por que eu? Acho que é uma coisa que eu sempre pensei, assim, é... Ah, é impossível ganhar um prêmio fora, mas alguém não ganha, então por que que não pode ser a gente? Por que que a gente já... Se a gente é o primeiro a se cortar, né, aí nada vai dar certo mesmo, mas eu acredito que tudo é possível. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri